Nós somos de Santa Maria, a gente desenvolve software para o segmento de medicina diagnóstica, mais especificamente para hospitais e clínicas que realizam procedimentos de diagnóstico por imagens. Aqui no Tecnova a gente desenvolveu um produto chamado Animate for the Next Mobile Engine, é uma solução para visualização avançada de imagens médicas em ambientes mobile e de realidade virtual. Então dispositivos como óculos de ambiente de imersão podem ser utilizados para visualizar essas imagens, facilitar o processo de diagnóstico, agilizar esse processo e também permite que o profissional de saúde, o médico-ardiologista e demais profissionais que atuam no segmento, possam acessar as imagens de forma remota, agilizando todo o procedimento, melhorando também todo esse setor da saúde que é tão vital aí na nossa sociedade. O Tecnova deu um fôlego a mais para a Animate porque com esse recurso a gente pôde dedicar uma equipe especificamente para trabalhar no projeto de inovação, no projeto de pesquisa. A pesquisa ocorre muito por tentativa e erro, então se a Animate não tivesse esse recurso disponível para investir diretamente em pesquisa, provavelmente a gente faria isso num ritmo muito mais lento e não com toda essa capacidade que nós podemos empregar ao longo desses últimos dois anos. Obrigado. Obrigado.